Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o seu Bíblia Fácil, nessa sequência sobre as três mensagens angélicas. Nós estamos indo aos poucos e você já deve estar acompanhando aí, pedaço por pedaço de cada mensagem, para a gente compreender bem esta que é uma mensagem para o tempo presente. Você já percebeu que Deus deixou essas três mensagens, a voz dos três anjos, para que nós pudéssemos compreender e viver de maneira correta no tempo do fim. E é por isso que eu fico feliz em ter você aqui conosco, para estudarmos juntos. E aí eu já convido você a pegar sua Bíblia, porque a gente estuda a Bíblia aqui no Bíblia Fácil, na Novo Tempo como um todo, e pegar o seu caderninho de anotações, pegar aí a sua caneta, para a gente poder crescer juntos no conhecimento da Palavra e na comunhão com Deus. E eu estou mais uma semana aqui, a nona semana juntos, já estamos aí na metade final da nossa sequência. É muito bom ter vocês aqui. Já me contaram que no Espaço Viva está tudo bem também, não é? Quero aproveitar e agradecer ao Raul do Espaço Viva por acolher e cuidar dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E você, que por acaso queira participar aqui do nosso programa, aqui no cenário, você pode também. É só você se inscrever nesse endereço eletrônico, novotempo.com barra participe Bíblia Fácil. Novotempo.com barra participe Bíblia Fácil. Lá você vai fazer um cadastro, vai pedir um vídeo lá com um conteúdo específico, você envia e aí fica em oração e quem sabe você venha aqui conosco também gravar. E se você quer nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba Bíblia Fácil. Você tem inclusive spoiler lá, trechinhos das gravações que a nossa equipe coloca e também trechos dos programas, informações, arroba Bíblia Fácil no Instagram e no Facebook, facebook.com barra Bíblia Fácil NT. E se você quer assistir o nosso conteúdo novamente ou enviar para alguém que você sabe que vai gostar, que está precisando, é só você ir lá no ntplay.com ou no youtube.com barra Bíblia Fácil. Os nossos programas estão completos lá, você envia o link para alguém que queira assistir ou coloca lá no grupo da sua família também o link do programa para que todos possam assistir, tá bom? Nos segue lá. E nós vamos continuar a nossa sequência sobre as três mensagens angélicas e o nosso tema hoje é o vinho da Babilônia. Vamos estudar, vamos descobrir na Bíblia o que que é esse vinho que a mensagem angélica fala, né, que é servido pela Babilônia. Na semana passada nós estudamos sobre a Babilônia, sobre essa entidade espiritual que a gente chamou de Babilônia mística, não é? E hoje nós vamos estudar sobre esse que é o vinho da Babilônia. E para estudar a Bíblia nós vamos orar, certo? Sempre antes de estudar a Bíblia, você de casa, sempre antes de estudar a Bíblia a gente tem que orar para convidar o Espírito Santo a nos iluminar no estudo da palavra. Vamos orar. querido Deus, obrigado Senhor, porque nós temos a Tua palavra disponível para nós. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá para estudá-la. E nós pedimos que o Senhor nos ajude agora no estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo e vamos começar com a leitura das três mensagens angélicas, como a gente tem feito todas as semanas. Nós vamos terminar essa temporada aqui com essas três mensagens decoradas, né? Ou pelo menos o conteúdo delas. Em casa também seria legal se você decorasse, é um conteúdo importante. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E nós vamos dar o nosso foco hoje, ainda na segunda mensagem angélica, para descobrir o que é esse vinho da prostituição. Um vinho que é feroz, um vinho que do ponto de vista espiritual é violento, e essa violência se dá porque ele está indo contra a palavra de Deus. Então vamos descobrir o que é esse vinho da Babilônia, o que seria o vinho da Babilônia. Muito bem, nós vimos que o vinho da Babilônia, ele sempre está ligado no texto bíblico, na segunda mensagem de maneira especial, ele está ligado à prostituição. Então são dois símbolos que nós temos aqui, símbolos que são físicos e que ele está usando de maneira simbólica, coisa que João faz muito. Por exemplo, quando ele usa a Babilônia, nós dizemos semana passada, que a Babilônia era uma cidade literal e ele usa como um símbolo para dar uma lição espiritual. E aqui ele está usando outros dois símbolos, que é o vinho e a prostituição. Então vamos tentar desvendar essas duas coisas, tá? Porque assim me disse o Senhor, Jeremias 25, 15, eu vou ler. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Eu trouxe esse texto aqui para você relembrar, e você de casa também, relembrar que para entender o Apocalipse, a gente recorre à Bíblia inteira de maneira especial ao Antigo Testamento, mas também há textos do Novo Testamento que nos ajudam. E aqui você vê que esse símbolo do vinho, como alguma coisa espiritual, que seria servido para as pessoas, já estava ali em Jeremias. Nesse caso aqui, está falando da ira de Deus, do juízo de Deus que seria servido como um vinho. Apocalipse 17, 4, fala de uma mulher que estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então, só para a gente entender essa primeira parte do símbolo, essa mulher, nós já vimos que mulher representa um movimento religioso, uma igreja, e essa mulher é uma mulher que tem posses, tem boas condições financeiras, é uma mulher rica, uma igreja rica, um movimento religioso rico, porque ela tem ouro, pedras preciosas, pérolas, e essa mulher, essa igreja, ela tem um cálice na mão, um vinho, o cálice é de ouro, um cálice rico de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Então, vamos lá, vamos entender o símbolo. Você tem uma igreja rica, uma igreja com muitas posses, e essa igreja serve um cálice que está transbordando. Então, são muitas imundícias, muitas doutrinas falsas, e ela serve na sua prostituição. Ou seja, esse cálice de doutrinas erradas, essa oferta de doutrinas não bíblicas, ela é servida para aquelas que se prostituem com ela. E nós vimos, na semana passada, que a igreja, que é a mulher do Apocalipse 17, ela tem filhas, e essas filhas, elas compartilham dessa prostituição e bebem desse vinho. Então, esse é o símbolo de Apocalipse 17, 4. A prostituição é uma linguagem apocalíptica para um relacionamento extraconjugal da igreja. Acho que a gente já falou isso em algum momento aqui do nosso temporada, mas só para relembrar, a igreja foi feita para estar com o noivo. O povo de Deus, o movimento religioso verdadeiro, ele foi feito para estar em harmonia com o noivo. Esse é um símbolo que João usa, mas de alguma forma, uma parte dessa igreja, uma parte do cristianismo se prostituiu, foi se relacionar com alguém que não era o noivo. No caso de Apocalipse, foi se relacionar com o inimigo do noivo, o dragão com Satanás. Muito bem, e a prostituição, portanto, é a prostituição espiritual, é você se relacionar com outras doutrinas que não são bíblicas. Olha o que que Ezequiel 16, 15. Você pode abrir sua Bíblia aí? Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Fala sobre esse assunto para nos ajudar a entender melhor. Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Macalice, você encontrou, por favor, pode ler? Estava em outro texto, não tem problema. Fernanda, você está aí? Você encontra rapidinho, né? Você está acostumado com folhear a Bíblia, né? Ezequiel 16, 15. Mas confiastes na tua formosura e te entregastes a lacívia graças a tua fama e te oferecestes a todo o que passava para seres dele. 16. Só o 15 mesmo, só o 15, é esse mesmo. Tá certo? Então, nessa, na linguagem que o Macalice leu, está lacívia, né? Aqui na minha tradução, fala prostituição mesmo, que é a nova versão internacional. Aqui é sobre Jerusalém, mas esse texto aqui nos ajuda a entender que todas as vezes que o povo de Deus se relaciona espiritualmente com outra doutrina que não a Bíblia, se relaciona com outro ídolo que não Deus, com outro Deus que não o Deus verdadeiro, ele está fazendo ou está praticando prostituição. Esse texto é só para a gente perceber que entender prostituição como se afastar de Deus em Apocalipse não é uma forçação do texto, né? É uma coisa que João falou de novo pegando um símbolo do Antigo Testamento. Então, está dizendo aqui, a prostituição é usada nesse sentido. E o vinho da Babilônia são doutrinas não bíblicas, né? O vinho da Babilônia são doutrinas não bíblicas. E antes da gente entrar em algumas doutrinas não bíblicas, eu quero ajudar o meu amigo que está ali em casa, você minha amiga que está em casa, que está gostando do conteúdo, mas está dizendo assim, pastor Filipe, você passou muito rápido. Eu estava anotando aqui e perdi a próxima coisa que você falou. Calma. Nós temos um material didático que vai te ajudar a revisar tudo isso que eu estou falando e talvez aprender algo mais que eu não consegui falar aqui. é o Guia de Estudos Bíblia Fácil Apocalipse. Esse Guia de Estudos foi preparado com todo carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo para que você possa ter em casa esse conteúdo maravilhoso. A revista é linda, a revista é muito bem diagramada, tem gráficos e tem aqui ilustrações e logicamente textos bíblicos e explicações dos textos bíblicos para que você possa se aprofundar nesse tema. E esse material pode ir para sua casa sem custo algum. Sabe por quê? Porque os anjos da esperança pagaram a produção, a impressão e o envio para sua casa. Está tudo pago, você só precisa pedir. E como é que você faz para pedir? Manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Nessa mensagem você pode escrever assim, quero a revista do Apocalipse. Vai voltar para você um link, ok? Como resposta a sua mensagem. Clica nesse link, vai abrir um formulário, coloca os seus dados lá, nome, CPF, endereço. Pode colocar com tranquilidade aqui, a gente respeita a lei geral de proteção de dados, está tudo bem guardado, a gente não divide os seus dados com ninguém. E aí clica no botãozinho enviar lá no final do formulário e vai para sua casa. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com barra escola bíblica. Novotempo.com barra escola bíblica. Não perde tempo, entra agora porque você vai pedir e em até 30 dias chega na sua casa esse material de graça, tá bom? Vai pedindo aí enquanto a gente volta para o nosso tema. O vinho da Babilônia são doutrinas não bíblicas. E eu quero passar com vocês aqui por algumas doutrinas não bíblicas que a Babilônia colocou na sua taça, esse vinho que está transbordando e serviu para o mundo. Serviu para o mundo católico e serviu para o mundo evangélico. Então vamos aqui para algumas doutrinas falsas que a gente tem por aí. Primeiro a questão da imortalidade da alma. Essa é uma doutrina não bíblica. E o que que diz a doutrina da imortalidade da alma? A descrição delas em resumo seria o seguinte, quando uma pessoa morre, sua alma vai para o céu, para o inferno ou ainda no mundo católico para o purgatório. O céu seria o lugar para onde uma pessoa que fez tudo certo iria. O inferno para quem estava perdido iria sofrer lá eternamente. Ou o purgatório seria um lugar de transição, onde a pessoa pagaria os pecados por algum tempo e depois poderia ser redimida para o céu. Muito bem, a gente precisa entender o que que a Bíblia diz sobre a condição do homem quando morre. Você de casa saberia me responder isso? O que que acontece com alguém quando morre? Talvez durante esse período da pandemia aí, né? Você perdeu alguém querido, um parente, pai, mãe, marido, filho e você pode ter feito essa pergunta para você mesmo. O que que acontece com alguém quando morre? A pessoa está consciente, inconsciente? Vamos ver o que que a Bíblia diz sobre isso? Primeira coisa que a gente tem que saber, como o homem foi formado. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto vai ficar na tela para você aí. Nós vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Caique já está aberto aí? Você pode ler, por favor? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Então aqui a gente tem uma equação, vou falar de matemática, viu, Vonete? Matemática, mas a minha matemática é só 2 mais 2, porque se passar disso complica para mim. Mas a matemática é o seguinte, Deus pegou o pó da terra, somou com fôlego de vida e o homem passou a, eu gostei da leitura do Caique, né? Ele deu uma ênfase, o homem passou a ser alma vivente. Então, como é que é formado um ser humano? Pó da terra, fôlego de vida igual a alma vivente. Então, gente, segundo a Bíblia, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Você tem medo de alma? Então sai correndo, porque aqui ó, estou vendo 4, 7, 8. Nós somos alma, nós não temos alma, segundo a Bíblia. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então a Bíblia diz que nós somos alma. E quando nós morremos, o que que acontece? O processo inverso. Nós, para viver foi pó da terra, mas fôlego de vida. Para morrer, o que que é? O fôlego de vida sai do pó da terra e a gente deixa de existir. Se você abrir uma sepultura depois de algum tempo da pessoa sepultada ali, o que que vai ter ali? Pó. Pó. O homem volta a ser pó. Isso é o que a Bíblia diz, ok? Olha o que que diz também em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus afirmou já no início que o homem, que a alma morre, ok? Porque se o homem é uma alma, o homem vai morrer. Aí o que foi que Satanás veio e disse? Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Aqui está a primeira vez que Satanás conta a mentira da imortalidade da alma. Deus disse vocês morrerão e Satanás disse não, vocês não morrerão. E essa mentira vem sendo contada de geração em geração desde o Éden até agora. E gente, hoje não tem mais assim, porque até algum tempo atrás essa história da imortalidade da alma era uma coisa assim de fantasma, né? Então as pessoas tinham medo de falar disso e tal. Hoje você vai assistir desenho de criança e está lá, o personagem morre, a alma sai e fica conversando e vai, né? A gente vê isso em todo canto. Esses dias eu estava vendo aquele gibi da Turma da Mônica, né? Gibi da Turma da Mônica antigamente era um gibi que contava historinha e tal de criança. Agora tem uma série de gibi da Turma da Mônica só para ensinar a imortalidade da alma para as crianças. Então isso é uma mentira contada por Satanás de que as pessoas não morrem, né? Olha mais o que a Bíblia diz. O que acontece quando alguém morre? Vamos ler aqui na tela. O que acontece quando alguém morre? Eclesiastes 12, 6 e 7. Você pode conferir na sua Bíblia, tá? Abre sua Bíblia aí para ver se realmente eu estou lendo aqui na tela um texto bíblico. Eclesiastes 12, 6 e 7. Antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. E alguns pegam esse texto aqui e essa palavra Espírito, está vendo? Tem um Espírito. Tem um Espírito. Só que o Espírito que a Bíblia fala é diferente do Espírito que a Babilônia espalhou aí. Porque o Espírito que a Babilônia fala é o Espírito no sentido da filosofia grega. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Aquele Espírito que é consciente. Então, naquele sentido de que nosso corpo físico é a habitação de uma entidade inteligente. É isso que o catolicismo que pegou ali a filosofia grega fala. Mas Espírito no sentido bíblico aqui é aquilo que Deus deu. Olha a expressão o Espírito volte a Deus que o deu. Aí a gente volta para Gênesis. Por isso que eu disse para vocês que se a gente acabar com a literalidade de Gênesis, a gente perde um monte de doutrina bíblica. Então, o que foi que Deus deu para o ser humano quando criou? Deus deu fôlego. E o fôlego, que aqui é chamado de Espírito, volte a Deus que o deu. Então, quando alguém morre, se separa o corpo do fôlego e o fôlego volta para Deus. Eclesiastes 9, 5 e 6 agora. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma, parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando alguém morre, essa pessoa não te ama mais. Não te odeia mais. Não tem mais inveja de você. Eu lembro aqui de um filme que o Kaique não vai lembrar, mas os outros vão. Ghost do outro lado da vida. Você assistiu já, Kaique? Pois é. Mas você assistiu reprises, né? Na sessão da tarde. Alguns aqui assistiram ao lançamento do Ghost, né? E a história lá era o quê? Um casal, aí o homem morria, o homem que morria, né? O homem morria e depois o espírito dele vinha e encarnava numa médium e ele se relacionava ainda amorosamente e tal. Aquilo ali não é verdade bíblica, né? Sumaya, pode falar. Pastor, então seria certo a gente dizer que a nossa alma seria a nossa consciência? É, nesse sentido, a nossa consciência pode ser chamada de alma. Por quê? Porque para a Bíblia, alma é o ser integral. Quando você diz assim, a gente até fala isso, foram batizadas 15 almas, ou seja, 15 pessoas. Então a nossa consciência forma a nossa alma. É que essa palavra alma, Sumaya, ela tomou um sentido diferente hoje, né? Então quando você diz assim, ali vai uma alma, a pessoa diz assim, meu Deus do céu. Não, ali vai uma pessoa, né? Então a nossa consciência é parte da nossa alma. Porque para a Bíblia, a alma é o ser completo. É físico, espiritual, mental. Então sim, a nossa consciência forma a nossa alma. Mas não é essa alma que sai de dentro de nós. Porque quando a gente morre, a consciência deixa de existir. Nós estamos segundo Jesus. Você quer falar mais? É que a gente tem uma mentalidade assim, que nós somos diferentes, né? Somos uma pessoa, uma alma e um espírito. Exatamente. A Bíblia usa isso, João usa isso na sua carta, né? Que você esteja bem, corpo, alma e espírito. Paulo também fala disso. Mas é uma forma didática de dividir as nossas partes. Nós somos físico, mental e espiritual. Isso não tem nada de errado, né? Porque, por exemplo, quando você está com uma doença emocional, você não vai procurar um médico que trata corpo. Você vai procurar um psicólogo, que ele cuida da sua mente, do seu emocional. Quando você está com um problema espiritual, você procura um pastor. Porque o pastor vai te ajudar na sua vida espiritual. Nós somos, nós temos essa divisão didaticamente, mas nós somos integrais. A palavra técnica para isso seria holístico, né? Nós somos holísticos, nós somos integrais. Não dá como para você vai viver só a parte espiritual. Não dá. Porque se você está fisicamente doente, isso até atrapalha a sua emoção, atrapalha a sua espiritualidade. Nós somos integrais, tá bom? Não existe separação real nisso. Então, quando alguém morre, acabou. Eu estava falando do ghost, né? Quando alguém morre, não dá para voltar para você se despedir. Para você, ah, eu estou com saudade, eu vou em algum lugar para encontrar com essa pessoa. Aí você de casa me pergunta, mas eu já fui numa sessão espírita, e eu ouvi a voz da pessoa que morreu. A pessoa falou de coisas que só ela poderia saber. É, isso acontece mesmo. Mas não é a pessoa que morreu. Paulo diz aos coríntios que o diabo pode se revestir até de anjo de luz. E os seus servos, os demônios, podem se disfarçar até de anjo de luz. E Satanás tem possibilidade, inclusive, de imitar vozes e de saber de coisas que ninguém sabe. Porque ele é um ser espiritual, ele está onde as pessoas não estão. Então, quando acontece de alguém falar com o morto, não é o morto. Eu não quero aqui decepcionar você, chatear você, mas eu preciso falar da Bíblia. Falar do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que quando alguém se comunica com o morto, isso é porque um demônio ou o próprio diabo está imitando aquela pessoa para enganar. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha mais textos aqui sobre a questão da situação do homem na morte. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, na Bíblia, a alma morre. Ok? A alma morre. Pode falar, Kaique. Pastor, eu sei a resposta, mas aquela pergunta clássica que eu tenho certeza que muitos evangélicos vão estar se fazendo em casa. E a parábola do rico e do Lázaro? Cara, essa pergunta não pode faltar, né? Lucas capítulo 16. Eu vou responder essa pergunta que precisaria de uma hora em um minuto, tá bom? A parábola do rico e do Lázaro foi contada por Jesus. É um rico que morre, né? E aí, ele tem uma certa... E morre também o Lázaro, né? E eles vão para um lugar que parece que tem consciência dos mortos. E aí, naquela parábola, há um contato com Abraão. E o rico pede para que voltem e digam aos seus parentes que eles precisam se comportar bem. Então, esse é o resumo. Você lê lá em Lucas 16. Aquela parábola tem algumas coisas que nos mostram que não podem ser literais. Por exemplo, o céu e o inferno estão tão perto que um pede para o outro para pegar um pouquinho de água e passar na boca do outro para refrescar o calor do inferno. Então, se aquela parábola for literal, o céu e o inferno estão tão próximos que um pode ver o outro. E seria um inferno estar no céu. Porque você ia estar vendo todo o tempo a pessoa sofrer. E aquela, a própria, o original grego, coloca ali como parábola. Aquela parábola já existia nos tempos bíblicos. E Jesus usa aquela parábola para dar uma lição para as pessoas. A lição de que, mesmo que os mortos voltassem para falar com os vivos, aquele povo lá para quem Jesus estava falando, tinha um coração tão duro que eles não acreditariam. Interessante que Jesus dá esse ensinamento, porque naquele contexto os gregos acreditavam nisso mesmo. Pois é, o pensamento grego estava muito forte. Eles voltavam do mundo dos mortos para ensinar e passar... Pois é. Então, aquilo é só uma parábola. Mas obrigado por ter lembrado, Kaique, porque certamente tinha alguém perguntando sobre isso. Mas esse é um bom tema para a gente estudar com mais calma depois. A gente precisa dar um intervalo agora, mas a gente volta já já com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer mais uma vez esse guia de estudos do Apocalipse. Nesse guia de estudos você vai encontrar todo o conteúdo que a gente está falando aqui. E um pouco mais para você se aprofundar. O guia de estudos Bíblia Fácil e Apocalipse pode ir para a sua casa sem custo algum. Os anjos da esperança já pagaram todos os custos. Você só precisa pedir. Você não acredita nisso? É a primeira vez que você está aqui na Novo Tempo, né? Porque milhares de pessoas todos os meses recebem esses guias de estudos. Nós enviamos de graça entre 20 e 30 mil revistas dessas por mês, os diversos assuntos que nós temos. Então pede, é só mandar mensagem para esse WhatsApp aqui e você vai receber um link de volta. É só clicar nele e fazer seu cadastro. Ou entrar em novotempo.com barra escola bíblica. Novotempo.com barra escola bíblica. Encontra a imagem da revista, clica nela, faz o cadastro. E é só aguardar que você vai receber na sua casa essa revista. Vamos continuar. Nós já vimos bastante aqui sobre a imortalidade da alma, essa questão, né? Eu vou ler esses dois textos bíblicos, mas a gente vai voltar nesse tema com mais profundidade lá no final da nossa série, quando a gente for falar sobre o inferno, tá bom? Mas 1 Timóteo 6,16 diz, O único que é imortal e habita em luz inacessível, falando sobre Jesus, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra, poder para sempre. Amém. Então, quem é o único imortal? Jesus. Da mesma forma, agora Hebreus 9,27,28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ok? E qual é a única forma de vivos falarem com os mortos? É através da ressurreição. João 6,54 diz que, Ó, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui, em João 5,28 e 29, também fala da ressurreição, de duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição para a morte, que é a ressurreição depois do milênio. Então, queridos, o que que acontece? A doutrina da imortalidade da alma, ela é um vinho da Babilônia que foi servido para muitas, muitas igrejas por aí. Você viu que isso nasce com a igreja romana, mas isso se espalhou no mundo evangélico. Se espalhou no mundo evangélico. É o vinho da mãe servida para as filhas, infelizmente. Outro vinho da Babilônia é o domingo como dia santo. Vamos ver algumas coisas aqui, olha. A descrição desse vinho é, Jesus teria mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. É isso que se diz por aí. Eu já ouvi essa frase, literalmente, de um líder religioso. Por que a gente guarda o domingo? Não, porque Jesus mudou quando ressuscitou. Interessante que ele não falou disso. Interessante que ele guardou o sábado mesmo morto, porque ele só ressuscitou depois do sábado. Interessante que aqueles que conviveram 40 dias com Jesus ressuscitado, continuaram guardando o sábado. Você já parou para pensar nisso? Bem, se Jesus mudou o sábado para o domingo, depois que ele ressuscitou, será que ele não teria falado para os seus seguidores? Olha lá, eles conviveram com Jesus e Jesus ia mudar uma lei dele. E ele não falou para ninguém isso. Estranho, não é? Jesus não mudou isso. Pode falar, Kaique. Eu acho interessante que o mandamento do sábado, o quarto mandamento, ele é o mandamento explicitamente mais citado do Antigo Testamento depois de idolatria. E assim, você pode perguntar para o conhecimento, poxa, é pecado matar, é pecado roubar. Aonde que está escrito isso? Sempre vão citar êxodo 20, mas o sábado é sempre esquecido. Pois é, é assim. A gente, os mandamentos estão em vigor ainda, nove, né? Mas tem um lá que Jesus, eu acho que mudou. Mas Jesus não mudou nada, né? Você não encontra isso na Bíblia. Vamos ler o mandamento êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, farás todos os seus trabalhos, né? Trabalharás seis dias, vou ler nessa versão aqui. E nele farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Só um detalhe aqui, gente. Tem gente por aí dizendo assim, não, realmente tem que ter um dia de descanso. Mas você pode escolher o seu sábado. Porque o seu sábado pode ser na segunda-feira. O seu sábado pode ser na quarta-feira. É um dia para você dedicar a Deus. Aí a gente volta para o quarto mandamento. Porque ele diz assim, mas o sétimo dia é o sábado. O único período de tempo que nunca foi mudado na história da humanidade é a semana. Já mudou o mês. Por exemplo, na Idade Média, enfim, no Império Romano, houve um momento que o líder mudou a data. Eu não vou lembrar exatamente a data aqui, mas aconteceu mais ou menos assim. Era dia 15 de março e aí foi decretado que o dia seguinte seria 12 de junho. Essa não é a data exata, não estou lembrando aqui a data exata. Mas foi mudado o mês, a data, mas era uma terça e no outro dia continuou sendo quarta. Então o período de tempo, semana, de domingo a sábado, do primeiro dia ao sétimo dia, nunca foi mudado, nunca. E aqui a Bíblia diz claramente que o sétimo dia é qual? É o sábado. Então não tem como você escolher. Ah, vou escolher o meu sábado na quarta. Isso não existe, tá bom? Nesse dia não farão trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou e santificou o sétimo dia. Na Bíblia não tem essas palavras, abençoar, santificar e descansar, para nenhum outro dia da semana, só para o sábado, ok? Bem, e o domingo? O que a Bíblia fala sobre o domingo? Nós infelizmente não temos tempo de ler todas essas passagens. Mas você de casa, tira uma foto da tela agora e lê todas essas passagens em casa. Aqui estão todas as passagens bíblicas que tratam sobre o primeiro dia da semana. Na Bíblia não aparece a palavra domingo, mas é o primeiro dia da semana. Mateus 28, 1. Marcos 16, 1, 2 e 9. Lucas 24, 1. João 20, 1 e 19. Atos 20, 7 e 8. E primeiro aos Coríntios 16, 1 e 2. Todas as passagens que falam do primeiro dia da semana estão aqui, ok? Alguma delas fala assim, santifiquem o domingo? Nenhuma. Nenhuma. Não existe na Bíblia um texto sequer que diz assim, o domingo é um dia santo, ou o primeiro dia da semana é um dia santo. Não existe. E aí eu me pergunto, como é que um cristão, que diz que ama esse livro, que respeita a Bíblia, guarda um dia que a Bíblia não manda guardar? Pode falar, Fernanda. Pastor, eu conheço algumas pessoas evangélicas e alguns pastores que eles falam que guardam o sábado. Inclusive, né, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais e tem uma pastora que quando chega na sexta-feira, no pôr do sol, ela vai lá, né, sauda todo mundo, fala Shabbat Shalom. Só que quando eu vou ver assim, quando a gente vai ver o dia a dia, aquelas 24 horas, né, a gente vê que não é... Não é diferente dos outros. Isso, isso aí. E aí, eu queria, minha pergunta é, eles também guardam o sábado? Porque os evangélicos dizem que pode-se guardar o sábado, só que não como os adventistas, porque os adventistas guardam o sábado muito rígidos. E eles podem guardar o sábado, sim, e eles guardam. Então, assim, fica uma dúvida. É, vejam, o que os adventistas fazem é seguir o que o mandamento diz, né. A gente, nós na igreja adventista, nós temos um cuidado muito grande de fazer como Paulo falou, se eu não me engano, a Timóteo, ou aos filipenses, agora eu não lembro. Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos isso aqui, ó. Nesse dia, não farás trabalho algum. Quem? Nem tu, nem teu filho, nem tuas filhas. E lá, Isaías, capítulo 58, diz, não fazendo as tuas próprias vontades, não falando palavras vãs. Então, o que a gente faz é guardar o sábado como a Bíblia diz. Eu não quero que você, e aí essa pergunta foi muito boa, Fernando, eu vou falar aqui para os meus amigos. Eu não quero que você guarde o sábado como os adventistas guardam. Não é essa a minha intenção. Eu quero que você guarde o sábado como a Bíblia fala. Porque se um dia os adventistas começarem a falar alguma coisa que não está na Bíblia, eu serei o primeiro a deixar de ser o pastor adventista. Porque eu não sigo uma igreja, eu sigo a palavra. E se um dia a igreja adventista do sétimo dia deixar de pregar a palavra, eu deixarei de ser pastor e membro dessa igreja. Porque o meu compromisso é com a palavra. Então, dá para guardar o sábado como os adventistas? Não, não, como os adventistas não. Guarde como a Bíblia. Porque os adventistas guardam como a Bíblia diz. Se o seu sábado é igual aos outros dias, então não tem guarda. Entende? Então vamos lá. Vamos continuar que a gente tem muito conteúdo aqui ainda. as uma, duas, três, quatro, cinco, seis passagens que falam sobre o domingo. Nenhuma delas manda guardar. Então é uma decisão pessoal, não é? Olha o que diz o livro História Eclesiástica. O sétimo dia continuou a ser guardado pelos seguidores de Cristo durante vários séculos. Contudo, ao lado do sábado houve uma gradativa observância do que se tornou conhecido como o Festival da Ressurreição. Ok? Era uma festa que foi instituída pela igreja. Celebrado no primeiro dia. Essa observância data pelo menos da metade do segundo século. Ou seja, foi no segundo século que começou esse negócio de guardar o primeiro dia por causa da ressurreição. Não é bíblico. Ok? Esse livro, História dos Concílios da Igreja. No quarto século, no concílio de Laodiceia, decretou a observância do domingo como o dia sagrado. Quarto século. Ok? Muito bem. Olha aquele diálogo que eu citei para vocês do catecismo. Qual é o sábado? O sétimo dia. O sábado é o sétimo dia. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a igreja católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Bíblia não. A igreja católica. E quem faz isso está bebendo do vinho que a igreja católica serviu. Muito bem. Então, ficou claro, né? A guarda do domingo é um vinho da Babilônia. Outro vinho da Babilônia. Modelos não bíblicos de casamento. A descrição. Qualquer tipo de união conjugal é aceita por Deus. Isso aqui é o vinho da Babilônia. Ok? Por quê? Porque existe um modelo de casamento na Bíblia. Então, Gênesis 2, 21 a 24. Então, o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a teologia do casamento. Um homem para uma mulher, tendo relacionamento sexual dentro do casamento. Aqui, ó. Uma só carne é uma referência bíblica ao ato sexual. E o ato sexual aconteceu depois que Deus fez o primeiro casamento. Eu já falei isso, vou repetir. Qualquer tipo de relacionamento sexual ou casamento, fora desse modelo, é pecado. Pecado. Isso envolve, vou repetir, masturbação, pornografia, prostituição, adultério, fornicação, relações homossexuais. Tudo isso está fora do modelo de Deus e, portanto, é pecado. É vinho da Babilônia sendo servido. E, gente, o que tem desse vinho sendo servido por aí, dentro do mundo evangélico, não é brincadeira. Não é brincadeira. Muito bem. Vamos passar aqui. Aqui, Marcos 10, 5 a 9. Jesus confirma que o modelo do Éden é o modelo certo, né? Quando Ele diz lá, ó. Por isso deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher, serão os dois uma só carne. Jesus repetiu o Éden. Portanto, o modelo para Jesus é o modelo do Éden. Aqui, Romanos 1, 26 e 27, fala claramente que as relações entre homem e homem e mulher e mulher são torpeza e são erro. Palavras de Paulo, ok? Em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Isso aqui não é questão de homofobia. Isso aqui não é questão de preconceito. Isso aqui é Bíblia. Bíblia. É o que a Bíblia diz. Lógico que cada um é livre para escolher o que quer para a sua vida. Só não pode dizer que Deus concorda com essas coisas. Ok? Muito bem. Outro vinho da Babilônia, separação entre fé e obras. Nós vimos isso aqui no episódio passado, né? Fé e obras não se separam na Bíblia. E a gente pode comprovar isso na Bíblia mesmo. A descrição é o que importa é a graça de Deus e isso não tem nada a ver com a lei. A gente já ouviu isso por aí. O que a Bíblia diz? Essa é uma ideia platônica, nós já descrevemos isso várias vezes. E a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 10. Olha lá. Salvos pela graça. Para quê? Para as boas obras. Graça e lei andam juntas na Bíblia. Não tem como separar. Quem foi salvo pela graça? Guarda a lei de Deus. É impulsionado a guardar a lei de Deus. Ok? 1 Tessalonicenses 1, 3 diz a mesma coisa. Mateus 5, 16 diz a mesma coisa. Ok? E agora, gente, eu queria ter mais tempo no programa, mas não tem. Eu vou passar algumas coisas ainda que são vinho da Babilônia. Por exemplo, teologia da prosperidade. A bênção material é o grande objetivo de Deus para os humanos. Vinho da Babilônia. E aí a gente tem alguns textos bíblicos para comprovar isso. Teologia da libertação, que é marxismo disfarçado de cristianismo. Teologia da libertação que descreve o Evangelho tem preferência pelos pobres e deve ter como objetivo a libertação social. O Evangelho deve ser auxiliado pelas ciências sociais, especialmente o marxismo. Isso é vinho da Babilônia, não é bíblico. Não é bíblico. Ok? E aí a gente tem alguns textos bíblicos que a gente pode comprovar isso que eu falei. E como se prevenir do vinho da Babilônia? E eu quero acabar aqui. Como é que a gente se previne do vinho da Babilônia? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aqui, é a Bíblia que nos previne do vinho da Babilônia. Eu sei que eu falei muitas coisas aqui e talvez algumas delas baterão firme aí no seu coração. E quem sabe você está meio chateado. Mas queridos, o que eu falei é o que a Bíblia apresenta. E eu não posso fugir do que a Bíblia apresenta. Não posso. Então o meu apelo para você, aqui e agora, para os nossos amigos aqui no cenário também, é que a gente fique com a Bíblia. Eu não quero que você siga a Igreja Adventista. Não quero que você siga o Pastor Filipe. Eu quero que você siga a Bíblia. e que você esteja ligado a uma igreja que segue a Bíblia. A Igreja Adventista faz isso. Porque se você fizer diferente disso, você vai estar tomando do vinho da Babilônia e participando de sua prostituição. E aí, o que você vai decidir? Fala com Deus enquanto você ouve esse ímã. A Igreja Adventista faz isso. A Igreja Adventista faz isso. A Igreja Adventista faz isso. Sobrevive ao que sente, mas escolhe... Descansar, confiar, Esperar, esperar em Ti. Sem brigar, aceitar, Teu falar em mim. Cheguei a crer Que o meu querer Me fez crescer Agora sei, eu sei Que o Teu poder Me faz viver Descansar, confiar Esperar, esperar em Ti Só em Ti Sem brigar, aceitar Teu falar em mim Em Teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei Pois eu sei Pois eu sei que és Pois eu sei que és És aquele que me guarda És aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 É isso, a gente descansa nos braços de Deus Quando as coisas que a gente acredita São confrontadas com aquilo que a Bíblia diz Não é confortável, eu sei Eu sei que talvez no coração, no seu coração Talvez no coração de alguém aqui do nosso cenário Esteja um conflito Porque tinha coisas que eram convicção na sua vida E agora você viu que a Bíblia fala diferente E aí você vai ficar com quem? Esse é um momento de decisão que não é fácil, eu sei Porque são coisas que talvez a gente vem carregando a vida toda Acreditando, falando a vida toda Seguindo a vida toda E Deus chama para a gente fazer diferente E aí? E aí? O que você vai fazer Do conhecimento bíblico que você está adquirindo? Enquanto você não tinha esse conhecimento bíblico Deus não cobrava de você Mas agora você tem E você precisa tomar uma decisão Em relação a Ele Eu espero que a sua decisão seja Ficarei com a Bíblia Custe o que custar Vamos orar para Deus nos ajudar Senhor Nós queremos ficar com a Tua palavra Mesmo que isso custe caro E nós vamos falar como os três amigos de Daniel Mesmo que eu morra Eu ficarei com a Bíblia Ficarei com Jesus Nos dá coragem Senhor Nos ajuda para isso É o que eu te peço Senhor No nome dEle Do nosso Salvador Amém Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL